A glória, a presença de Jesus! Sua presença está neste lugar Eu posso sentir, vou glorificar Ele é poderoso, Ele é Jeová O impossível para Ele não há Ele usa fogo para curar Para batizar, para renovar Hoje uma pensão irás levar Então abra a boca pra lhe exaltar Esse Deus tremendo está aqui com a sua glória Se for preciso, Ele para o sol Ele para a lua, Ele abre mar, Ele fecha mar Se muda a gente, se converte gente Ele faz paz, o que é isso? Pra te dar vitória Sua presença está neste lugar Eu posso sentir, vou glorificar Ele é poderoso, Ele é Jeová O impossível para Ele não há Ele usa fogo para criar Para batizar, para renovar Hoje uma pensão irás levar Então abra a boca pra lhe exaltar Esse Deus é fogo Mas também é água que mata sede Isso aqui é família E a família é Deus Então só tenho muito a agradecer a todos Agradecer a Deus por mais uma De uma situação política do nosso município Agradecer sobretudo Por tudo que Ele tem feito a gente Ao nosso município E como foi dentro da pregação Que Deus continue dando a direção da nossa rede Para que a gente consiga servir bem A nossa população, nossos irmãos e nossas irmãs Quero apenas desejar aqui um feliz ano novo a todos vocês E que a gente tenha o 2002 de muita paz De muita saúde, de muita alegria Obrigado a todos E obrigado pelo convite Ano que vem, se Deus quiser estaremos aqui de novo Quero agradecer ao Senhor Jesus Cristo Por me dar o privilégio de participar dos 58 anos Na cidade de Viçosa No estado do Rio Grande do Norte Eu estou em casa, muito bem acolhida Sua presença está neste lugar Eu posso sentir Vou glorificar